Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folgada aqui no pessoal todo, né? Inclusive no apresentador porque eu já estou dividindo com o João Custódio hoje, então já estou mais light, né? Como dizia uma faxineira lá de casa, assim, ó, dona Ana, hoje estou light, tá? Pronto, ela estava light e daí. Vou falar hoje sobre direitos previdenciários. Já vou dizer para vocês quem é que estará aqui comigo respondendo as perguntas que vocês fazem para o nosso telefone. Vocês fazem para o nosso WhatsApp, as perguntas vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou, ou, então, para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços vocês podem mandar as perguntas e todas aqui serão respondidas. Hoje eu vou falar de direito previdenciário. E quem vai estar comigo aqui é o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Tudo bem, doutor Luiz Gustavo? Olá, Machado. Olá, senhor, senhora, nossos telespectadores fiéis aqui do Consumidor em Pauta. Como sempre, uma alegria muito grande estar de volta a esse programa que eu já frequento há alguns anos. Deixamos assim, né? Mas é algum tempo já. Já faz algum tempinho, né? Faz algum tempinho que o doutor Luiz Gustavo encontra comigo aqui todas as semanas para fazer esse programa. doutor Luiz Gustavo, falando, eu vou lhe explorar um pouquinho hoje. Eu gostaria que o senhor falasse, porque o governo federal está por lançar um pente fino no INSS e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse pente fino que o governo federal vai lançar no INSS. Perfeito. Esse é um tema palpitante. No decorrer agora desse mês de julho, muito se tem divulgado que o governo federal está preparando um pente fino nos benefícios do INSS. Esse pente fino, como se denominou chamar, nada mais é do que uma reavaliação de benefícios por incapacidade, principalmente benefícios de auxílio-doença, aposentadorias por invalidez e também benefícios assistenciais, o LOAS. Esses benefícios, tanto o auxílio-doença, que é aquele benefício devido ao trabalhador que está impossibilitado temporariamente de trabalhar, como aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, que é devida àquele trabalhador que em tese não pode mais retornar ao mercado de trabalho. E também o benefício assistencial, que é aquele benefício devido a pessoas com mais de 65 anos ou pessoas deficientes, com uma deficiência que impede também o trabalho por um longo período. Esses benefícios, todos eles, eles são benefícios que eles têm uma natureza temporária, mesmo uma aposentadoria por invalidez. Eles são benefícios que eles podem, a qualquer momento, ser cessados. Por quê? Porque o trabalhador pode readquirir a capacidade para o trabalho. Mesmo no benefício assistencial, ele pode voltar ao mercado de trabalho, então esses benefícios, eles dependem de uma reavaliação periódica. E o que o INSS pretende fazer agora é dar uma vasculhada nesse universo todo de benefícios e começar a convocar esses trabalhadores para a realização de perícias. Não há qualquer dúvida de que essa revisão mais abrangente vai levar à cessação indevida de muitos benefícios. Muitos daqueles que estão recebendo benefício previdenciário acabarão tendo seu benefício cortado indevidamente. Eu não tenho dúvida disso, porque acontece sempre, sempre que o INSS lança um programa de revisão mais global dos benefícios, acontece isso. E vejam, não está errado o governo fazer esse mutirão, essa revisão, esse pente fino, porque realmente há sim, infelizmente, muitos benefícios que acabam sendo pagos indevidamente pelo INSS e essa conta todos nós pagamos, todos nós pagamos. E aquele cidadão que realmente precisa do benefício, muitas vezes, tem o benefício negado. Então é importante que se faça essa revisão. Só que isso traz consequências. E a consequência maior dessas revisões mais abrangentes é o cancelamento indevido de muitos benefícios. Bom, então se o senhor ou a senhora que estão em casa estão recebendo esses benefícios por incapacidade, fiquem atentos ao chamado do INSS, organizem a sua documentação médica e deixem ela organizada para que, se forem chamados, possam levar esses documentos todos ao INSS. E se acontecer algum problema, procure um advogado da sua confiança, porque, infelizmente, muitos benefícios serão cortados de maneira indevida. Quer dizer, o cara está aposentado, mas não está muito, né, doutor? Está mais ou menos, né? Exatamente. Quando a aposentadoria é por invalidez, Machado, a própria lei de benefícios, ela diz o seguinte. A aposentadoria por incapacidade permanente é aquele benefício devido ao trabalhador que está total e permanentemente incapaz. Porém, dados avanços da medicina, por exemplo, o cidadão que estaria totalmente incapaz, daqui a pouco se descobre algo e ele volta a ter a capacidade para o trabalho. E aí ele pode, sim, ser chamado a retornar ao mercado. Por isso que se diz que mesmo a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é um benefício, ela é uma aposentadoria de cunho transitório. Deixa eu lhe perguntar aqui, doutor, a Maria Lúcia me lembrou, que eu era aqui, as pessoas que têm Parkinson, e o Parkinson não tem cura, né? Como é que é? Vejam, essa é uma daquelas doenças que, infelizmente, eu não sou médico, não sou profissional da área da saúde, mas pelo que a gente lê, pelo que a gente conhece, ela é uma doença progressiva. A evolução dela é evidente. A gente sabe que ela vai progredir e vai agravar a situação, infelizmente, daquela pessoa que tem a doença. Então, essa é uma daquelas doenças que não permite, que não pode permitir o cancelamento do benefício, porque é evidente que a progressividade da doença, ela vai trazer maiores dificuldades à pessoa. Então, não se pode cogitar em melhora. Aliás, aliás, eu conheço muitos segurados que têm essa doença e que estão recebendo auxílio-doença. Não. Esse segurado tem que estar recebendo aposentadoria por incapacidade permanente, porque é evidente a progressividade. E mais, pessoas que têm essa doença deveriam estar aposentadas por incapacidade permanente e recebendo aquele acréscimo de 25%, que é devido àquelas pessoas que estão aposentadas por invalidez e que necessitam dos cuidados de terceiros. Isso é que deveria acontecer. Mas não acontece. Tantas pessoas, tantas pessoas. E que bom que a Maria Lúcia nos alertou a respeito. Eu tenho um caso concreto desses. O meu cliente, infelizmente, ele tem Parkinson. E o INSS vive só prorrogando o auxílio-doença dele. Auxílio-doença, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias. Não. Tem que conceder aposentadoria por incapacidade permanente e pagar o acréscimo de 25%, porque essa pessoa é evidente que necessita dos cuidados de um terceiro. Então, preste muita atenção, você que está em casa. Se conhecer alguém nessa situação, diga, oriente para que essa pessoa ou para que o familiar procure a assistência de um advogado especialista em direito previdenciário, porque precisam ser resguardados os direitos da pessoa com Parkinson. Essas pessoas serão chamadas de qualquer maneira ou não? Não necessariamente. Não necessariamente. Não há. Nem todos serão chamados. Nem todos. Porém, o meu medo desses pentefinos, que eu acho que são necessários. São necessários, sim. Mas, invariavelmente, o INSS acaba chamando pessoas e cortando benefícios indevidamente. Mas pessoas com Parkinson, com doenças degenerativas, enfim, essas pessoas sequer deveriam ser chamadas. Porém, muitas vezes é o que acontece. Deixa eu lhe fazer a pergunta, então, das que eu tenho aqui e que eu mandei para o senhor. A primeira pergunta é do Mauri. E o Mauri diz o seguinte. Estou trabalhando por conta própria, mas estou sem contribuir há seis meses, desde que fui demitido em janeiro. A minha dúvida é, é melhor para a aposentadoria voltar a contribuir como autônomo ou fazer um MEI? Tenho 61 anos de idade e 21 de contribuição. Antes de responder a pergunta do Mauri, bem rapidinho. O senhor ou a senhora que está em casa, se se interessaram por essa questão do pente fino do INSS, não se preocupe. Assim que o INSS lançar mais dados, mais informações de como acontecerá esse pente fino, eu prometo que nós voltaremos aqui no programa. Se o apresentador me chamar, né? Porque também eu não sei. Mas se o apresentador me chamar, eu volto para cá e nós vamos fazer um programa falando desse pente fino do INSS, tá bom? Com relação ao questionamento do Mauri. Bem, primeiro, o cidadão que para de trabalhar como empregado, que é o caso dele, esse cidadão tem uma proteção do INSS por no mínimo 12 meses. Então, por no mínimo 12 meses ele está protegido. Se acontecer alguma coisa, ele está protegido por 12 meses. Agora, passados esses 12 meses, como regra, o cidadão vai perder a cobertura, então ele tem que voltar a contribuir. Em resumo, ninguém pode ficar muito tempo sem pagar o INSS para não perder a proteção previdenciária. É que nem um carro que tem um seguro. Parou de pagar, vai perder a proteção. No caso do Mauri, eu infelizmente não posso responder a pergunta o que é melhor. Contribuir como MEI, contribuir como contribuinte individual, enfim. Por que não dá para se responder essa pergunta assim, objetivamente? Porque eu preciso conhecer o passado contributivo do cidadão e saber qual é a projeção de aposentadoria. Se eu vou identificar que o Mauri só vai se aposentar por idade, bom, então ele pode pagar a contribuição reduzida, aquela contribuição de 11%, ou mesmo a contribuição de MEI, porque essas contribuições só contam para a aposentadoria por idade. Agora, se eu vou identificar que o Mauri, daqui a 6, 7 ou 8 anos, vai se aposentar por tempo de contribuição, bom, aí eu já sei que ele não vai poder pagar o 11% ou 5%, não vai poder ser MEI, porque ele vai ter que complementar as contribuições. Então, seu Mauri, o que o senhor precisa fazer é procurar um advogado que faça um planejamento previdenciário para o senhor, que analise a sua vida contributiva e aí encontre a melhor forma para contribuir. E eu não posso aqui, objetivamente, lhe dar uma resposta assim. Doutor Luiz Gustavo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, só o tempo de o senhor tomar uma água aqui no programa. Nós já voltamos. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje estou conversando aqui com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, que é advogado previdenciário. Estou falando sobre previdência aqui e isso é um assunto que interessa a todos nós. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, chego aqui e as perguntas serão todas elas respondidas. Está bem? Doutor Gustavo, a pergunta agora é do Carlos. Tenho 56 anos e 35 de contribuição. Trabalhei com produtos químicos nos anos 90. Posso incluir esse período na contagem de tempo de serviço? Pode ou não? Seu Carlos e todos os que nos acompanham. O cidadão que trabalhou em contato com agentes nocivos à saúde ou o trabalhador que trabalhou em atividade que coloca ele em risco, risco à integridade física, esse trabalhador tem direito de ter esse período contado de maneira diferente para fins de aposentadoria. Por exemplo, por exemplo, frentista no posto de gasolina. Esse cidadão, ele tem, ele trabalha exposto a agentes químicos, até o benzeno, que é um produto com potencial cancerígeno, e ele trabalha, obviamente, numa situação de risco. Esse trabalhador, ele tem direito de ver esse período em que ele laborou como frentista reconhecido como um tempo de trabalho especial. Portanto, esse tempo de trabalho especial, ele pode ser utilizado para fins de concessão de uma aposentadoria especial, que exige um tempo menor de contribuição, ou esse tempo, ele pode ser transformado num tempo comum, com um acréscimo de 40% se homem ou 20% se mulher. Como assim? Trabalhou 10 anos em atividade especial, transforma em tempo comum, e esses 10 vão passar a contar como se fossem 14. No caso de uma mulher, esses 10 passam a contar como se fossem 12. E por que a diferença de 40% para 20%, no caso do homem e da mulher? Porque a mulher se aposenta com um tempo de contribuição menor que o do homem. Somente por isso. Somente por isso. Então, em linhas gerais, e para que a resposta seja mais abrangente e que seja aproveitada por todos, são essas as informações. Tempo trabalhado com exposição a agentes nocivos ou com risco à integridade física do trabalhador, esse tempo tem que ser considerado como um tempo diferente para fins de aposentadoria. É essa a informação importante que nós devemos trazer hoje, aqui no programa. Detalhes, até quando pode converter? Qual é a atividade que pode ser considerada como especial? Bom, isso é caso a caso. E o senhor ou a senhora devem procurar orientação a esse respeito. Mas fica aqui a informação importante e relevante. Trabalhador exposto a agentes nocivos ou que trabalha com risco à sua saúde tem direito de ver esse tempo contado de maneira diferente para fins de aposentadoria. A pergunta agora é da Ângela Cleusa. A Ângela quer saber o seguinte, eu estava recebendo benefício do INSS por incapacidade temporária. Agora, no mês 4, me aposentaram por incapacidade permanente, por acidente de trabalho. O que tem que fazer com a empresa que estou com a carteira de trabalho registrada? Tem alguma coisa, doutor? Nossa, essa pergunta, Machado, ela tem assuntos aí para dois programas. Mas eu vou responder a pergunta da nossa telespectadora. O cidadão que está trabalhando como empregado e tem uma aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez concedida, esse trabalhador, ele terá o contrato de trabalho dele suspenso. A empresa não pode mandar ele embora, a empresa não pode rescindir o contrato. Por quê? Porque o contrato está suspenso. Então, eu vou usar um termo aqui, mas para que fique bem claro, o trabalhador vai ficar pendurado na empresa. Ponto. A empresa não vai poder acabar, finalizar, por fim, ao contrato de trabalho porque ele fica suspenso. Então, o trabalhador vai ficar vinculado à empresa, não vai receber verbas rescisórias, não vai receber verbas rescisórias, mas em decorrência da aposentadoria ele pode sacar o seu saldo do fundo de garantia. Mas o contrato manter-se-á, ígido, o contrato não será, desculpa, o contrato não será rescindido. Infelizmente, o trabalhador, ele vai ficar ligado à empresa, só não vai trabalhar. A pergunta agora é do Felipe. E o Felipe diz o seguinte, estava recebendo auxílio-doença, Depois da perícia, o INSS me concedeu uma aposentadoria por invalidez, mas o valor mensal reduziu. Isso é comum e está certo, doutor Luz Gustavo? Felipe, veja bem. A partir da reforma da Previdência, em 2019, a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez, que antes era de 100% da média, teve a modificação no seu cálculo. E passou a ser assim. Antes da reforma, aposentadoria por invalidez, eu vou usar o termo aposentadoria por invalidez, que é mais fácil para a gente explicar. Antes da reforma, antes de 2019, novembro de 2019, aposentadoria por invalidez, 100% da média. Depois da reforma, aposentadoria por invalidez não é mais 100% da média, agora é 60%, mais 2% a cada ano de contribuição, que ultrapassa o vigésimo ano no caso do homem. Então não é mais 100%. E aí vem a grande crueldade. Vejam, o trabalhador é mais barato para o INSS se ele estiver aposentado por invalidez. vejam, auxílio-doença é 91% da média. A aposentadoria por invalidez começa em 60%. De modo que, tristemente, com dor no coração, eu preciso falar que agora o trabalhador vale mais para o INSS se ele estiver aposentado por invalidez. Ele é mais barato. Então, o senhor e a senhora que estão em casa me ouvindo nesse momento, lembrem que é possível discutir judicialmente essa questão. Se o INSS lhe aposentou por invalidez e reduziu o valor do seu benefício, procure um advogado. Procure um advogado que atua no direito previdenciário. Há alternativas. Há alternativas. Talvez, no seu caso, não tenha o que se fazer. Mas, na maioria das situações, é possível discutir essa redução no valor do benefício. Por hora, fica aqui essa mensagem, essa notícia, que é possível discutir esse tipo de redução no valor do benefício. A dona Leandra, aqui de Porto Alegre, ela quer saber se ainda é possível computar tempo rural para fins de tempo de aposentadoria do INSS, doutor. Claro, claro que sim. O tempo de atividade rural pode ser computado para fins de aposentadoria por idade ou para fins de aposentadoria por tempo de contribuição. Alguém que hoje está trabalhando no meio rural tem direito a aposentadoria por idade como trabalhador rural. Mulher trabalhadora rural se aposenta aos 60 anos. Homem mulher trabalhadora rural se aposenta aos 55 anos. Homem trabalhador rural se aposenta aos 60 anos de idade desde que comprove no mínimo 15 anos de atividade rural. Agora, se o cidadão não está trabalhando no meio rural hoje, ele pode usar o tempo em que trabalhou no meio rural para fins de aposentadoria por tempo de contribuição ou ainda para fins de aposentadoria por idade híbrida. Não dá tempo de explicar cada uma dessas aposentadorias nesse momento. Mas então o que é importante ficar registrado? Que o tempo de atividade rural pode ser utilizado para fins de aposentadoria no INSS. Essa é a grande informação, essa é a relevância sobre o tema. A dona Tauane, ela quer saber o seguinte, durante muitos anos trabalhei como enfermeira em dois hospitais ao mesmo tempo. Ao me aposentar o INSS não somou meus salários. Ela quer saber se isso está certo, doutor Gustavo. Perfeito, ótima pergunta. Quem nunca, né? Quem nunca ao mesmo tempo trabalhou em dois empregos distintos? Quem nunca teve a jornada dupla, principalmente na área da saúde ou na área da educação também, isso é muito comum. O cidadão ao mesmo tempo lhe dá aula numa faculdade, noutra faculdade, num colégio, num outro colégio, trabalha num hospital, num outro hospital. Bom, na hora de calcular a aposentadoria, durante muito tempo o INSS não somava as contribuições, o que acabava trazendo um flagrante prejuízo ao segurado. Mas essa questão hoje ela está pacificada no Poder Judiciário. Se num mês o cidadão teve duas fontes de renda, duas fontes de renda, ao levar em conta a contribuição do mês, o INSS tem que somar as duas contribuições, ponto final, acabou. Isso é tão evidente, mas tão evidente, que causa surpresa que uma discussão judicial tenha levado tanto tempo. É isso. tudo aquilo que é pago tem que ser levado em conta na hora da concessão do benefício. Se o senhor ou a senhora que estão em casa passaram por uma situação dessas, tem dúvida no cálculo, será que somaram ou não? Provavelmente não somaram. Então procure um advogado da sua confiança para dar uma olhadinha na carta de concessão da sua aposentadoria. Talvez tenha uma revisão possível de ser feita. doutor Luiz Gustavo, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui durante esse tempo para responder as perguntas sobre direito previdenciário. Esse programa estará de volta aqui na sexta-feira que vem, mais uma vez falando sobre direito previdenciário. A todos, muito obrigado, muito boa tarde e até amanhã. e até amanhã.